A gente sabe que num momento delicado de reta final de campeonato é importante você ter uma vantagem, mas são nove pontos, são três jogos, ainda restam nove, tem muita coisa, tem um confronto direto já também com eles logo aí na sequência também. É claro que é uma vantagem considerada, mas como eu falei, não tem nada definido, não tem nada ganho, agora é focar o jogo da Ponte Creta, que o adversário aqui no primeiro turno impôs muita dificuldade e tentar vencer eles aqui dentro de casa pra gente manter essa distância aí do segundo colocado.